Isto é um trabalho das professoras de educação medical, a professora Clementina Silva, a professora Helena Franza, a professora Regina Coelho e os professores do primeiro ciclo, que eu não vou estar aqui a enumerar, porque são muitos, dos espaços que eu estou aqui a ver. Nós somos os três raios que vimos do Oriente, trazer as boas festas com paz para toda a gente. Nós somos os três raios, criados por uma luz, agarramos Deus menino que se chama Jesus. Nós somos os três raios, com o Cesar e Gaspar, também o Belcheior, o veio adorar. Nós somos os três raios, criados por uma luz, e trouxemos três presentes para o menino Jesus. Amém. 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 Amém.